E aí rapaziada, começando mais um vídeo Mano, tô com a gripe muito nisso, cês não tá ligado Meu ouvido tá muito tapado, minha garganta tá muito zoada Fui no hospital hoje, mas já tô melhorando Preciso me benzer viu cara, porque ultimamente tá foda Galera, tá começando, mano, não tô nem tendo noção, mano O que eu tô falando cês não tá ligado Eu tô falando os negócios aqui que eu não tô Eu tomei muito remédio lá no hospital E aí comprei mais desses aqui agora Antibiótico, amoxilina, vários remédios aí Tô do padão e tá começando mais um vídeo do canal Lancei uma música nova essa semana, olha ela Tava no baile funk e o clima ficou quente Chegou uma novinha e parou na minha frente Ela tava linda mais do que fenomenal Botou a mão no joelho e ela sarrou no meu pau Então mulher, sensacional Ela descende e subindo e sarrando no meu pau Gostaram? Clica aí no link Mano, nem sei o que eu tô falando direito Lançou a música nova, vou pôr o link da música na descrição do vídeo Demorou? Acessa lá aí, mano Trazou aí pra caralho Tá aí, tô acabando de editar aqui Tá ligado? E é nóis, mano Vídeo novo aí, bagulho da hora E aí, mano Tô gripado, véi E amanhã E é nóis, galera Começando o vídeo aí Tamo junto, hein, moleque Não tô entendendo nada O que eu tô falando Demorou, galera Começando mais um vídeo aí Do Vida de MC Tamo junto E aí, MC Dudu Cê é louco, hein, cachorreira Esse reality Vida de MC Tá melhor que Big Brother mesmo, hein, cachorro Não tô te entendendo E aí, rapaziada Começando mais um vídeo E tô tomando aquele banhinho Sesta-feira hoje Tô sem show Não dá aquele rolerinho de costume, né Tô aí na casa aí nova Casa do meu pai Tá tudo bagunçado ainda Não arrumei nada Amanhã vão vir pra pintar E instalar o chão E eu acho que provavelmente já no domingo Estarão os móveis Terça ligo ar E sexta-feira liga internet Aí já vai estar tudo ok, né Enquanto isso Tão dormindo ali na caminha que tá ferro Tô meio gripado Mas mesmo assim vou ir pro rolê Esse é um agasalho e pro rolê Amanhã tem show Segunda parte do aniversário do Pereira É onde eu vou cantar E mano, você tá louco com cachoeira É nóis que tá no agulho, né Galera, duas mina bonitinhas ali E nós tá tentando adivinhar o nome delas Pra ver se elas olham Ô Débora Ô Patrícia Ô Juliana Ô Camila Débora Ô Viviane Aí, correram, mano Correram É um desses É um desses Não quiseram falar, mano Falam muitos nomes Tô aqui para um box Vamo lá, vamo lá Box round one Nossa, você vai levar E aí Ô, ele tá na maldade Ele tá na maldade Tô da auto aqui Dudu Se ele faz 5 voltas Ah, eu vou correr Vai Cadê o Vinícius? Olha o Vinícius 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 Ai, o pau no cu Pega aí, cara Eu vou dar na cara Tô irritado Vem, vem aqui Vem aqui, ó Parça, eu vou dar uma tapoeira Esse negócio aí Chama o Vinícius Chama o Vinícius Chama o Vinícius Mulher do céu Você já é mulher do céu Tô ligado, seu pau no cu Mulher do céu Tira essa câmera da minha cara, seu merda Tira nada, pau no cu Aqui é nóis, mano Aí, mano Não envolveu essa treta aí, não Vai, loira encardido do caralho Vai, da puta E aí, galera Depois do rolê de hoje Acabamos de chegar Trouxe meu rack, meus eletrônicos pra cá Amanhã acho que vai começar a pintar aqui E, mano, vou dormir Vou tomar uns remédios aqui Porque a gripe tá foda, molequinho Rapaziada, só dá um ligue como tá aqui, mano Trouxe tudo minha mudança pra cá Aí esse aqui Vai ser o meu quarto Como eu tinha falado já pra vocês Aí aqui tem Eu vou tirar tudo esses fios Vou deixar o espaço limpinho Tirar esse rack Aí vai pintar hoje Vou fazer uma pintura legal O chão Eu ia querer pôr aquele laminado Só que não vai dar certo Por causa disso aqui, ó Dessa parte aqui Vai ficar meio ruim pra encaixar, parece E vai ter que arrancar isso E a casa é alugada Então não vai ser legal arrancar isso Só que eu vou arrumar toda essa parte aqui Vocês tá vendo? Eu vou deixar tudo pintado, porta, janela Tem que arrumar essa fechadura aqui, né, moleque? Pôr uma fechadurinha nova Tomadinha tudo nova E aí jogo meus móveis aqui dentro Faz um esquema legal E já era, cachorrão Aí o que eu vou fazer? Vou meter meu guarda-roupa aqui Na humildade total Certo, fiel? Aqui eu vou meter meu rack Ali Aqui meu rack e ali minha cama Aí eu vou tentar jogar, mano Meu computador aqui, mano E aí eu queria fazer essa parede aqui Uma decoração legal Sei lá, pôr um papel de parede Pra ser tipo Pra gente começar as aberturas do vídeo Tá ligado? Ficar um cenário E aí vamos ver Enquanto isso Tá toda essa bagunça aqui Que vocês tão veram Que tá foda Devorou? Daqui a pouco meu primo já vai vir aí Começar a pintar E é nóis que tá Tio do norte lotado hoje aí A galera aí Vindo comparecer Pensear o torresmo Vocês são de onde? Osasca? Osasca aí E aí, mano? Da hora? Vocês são de onde? Daquilo de hoje aí, meu? São Paulo, Zona Norte Zona Norte aí, ó Da hora É, bagulho tá bombando, mano E aí, mano? Você é de onde? Osasca Osasca, é galera de Osasca E aí, Ceará? Você é de onde? Ceará? E você é de onde? Eu sou lá de Zanamara Você veio na caravana de... Eu sou de uma terra que... Gente, chove ou mata a verde, mano É nóis aí Tá vendo, né? Palavras do seu Ceará Reformigle aí Nossa, fudi tudo O outro que ele trouxe o raquizinho, mano Já encaixei Aí, tampou aquela parte lá da porta Tá passando massa agora E vai ficar daquele jeitão, né? Vocês tá ligado, né? Chorrou Sabadão, gripe do caralho Chegando aí, aniversário de Cheio Pereira Será que você tá ligada na porta? Tchau Vamos ganhar É isso aí. 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 É isso. É isso aí. É isso aí. É isso aí. é isso aí. E... É isso aí. É... É isso aí. É isso aí. é... É... É isso aí.